E aí galera, meu nome é Ademir, esse é o canal Oficina na Sala, seja muito bem-vindo. Eu tô aqui em mais uma obra pra fazer o revestimento, a minha parte é só o revestimento aqui. Então eu vou mostrar pra vocês aí tudo que vai ser revestido, essa área gourmet aqui como vocês estão vendo. Tem uma bancada aqui que eu vou revestir ela em porcelanato. Tem também esse hall de entrada aqui, que vai ser a entrada do auditório. E tem um lavabo, que vai ser banheiro, que vai usar na área gourmet. A hora que fizer algum evento aqui na casa, usa esse banheiro aqui. Então aqui é o serviço do menino aí, nós estamos carregando todo o material pra cima, porque tem duas escadas. Aqui é o quarto. Vai ter também aqui o close. E do close vai entrar aqui no banheiro. Então do close pra trás vai ser só piso. E o banheiro vai ser revestido as paredes. E vou fazer também uma bancada de porcelanato aqui, no banheiro. Vou revestir esse nicho aqui com o mesmo porcelanato da bancada. Vou fazer um acabamento na janela que tem aqui em cima. E é isso aí. Então eu estou mostrando aqui pra vocês o que vai ser feito. Como eu disse aqui, os meninos estão carregando o material pra cima. Eu trouxe três ajudantes. Porque eu sabia que ia ser demorado de carregar muito material, 120 metros. Então hoje eu vou carregar todo o material pra cima e vou fazer uma base de concreto no banheiro pra servir de bancada. E depois faço o porcelanato. Faço a bancada e encaixo em cima dessa base. Eu acho melhor fazer assim, porque colocar a mão francesa em parede, eu acho que dá muito trabalho. E aqui a casa é do rapaz mesmo. Eu aconselho ele a fazer de concreto a base, que fica bem melhor, eu acho que fica mais resistente. E é isso aí. Então vamos dar início da colocação, que a bancada já está aqui cheia. Está pronta. Então agora já é três horas da tarde, nós vamos embora. E amanhã eu volto pra dar início da colocação do piso. Agora já é outro dia, eu alinhei aqui a fiada do corredor, que é a fiada mais comprida. E vou fazer primeiro aqui o piso do quarto. Vou entrar no close e depois termino lá no hall de entrada lá no pé da escada. Aí eu já coloquei aqui, porque já está o serviço bem adiantado. Estou mostrando aqui pra vocês verem como eu fiz o alinhamento da parede do corredor. E é isso aí. Hoje já estamos encerrando o segundo dia. Já entrei com o revestimento ali no piso no close. E amanhã eu dou sequência no assentamento do piso. Então galera, não esqueça de deixar seu like aí se estiver gostando. Deixa o like aí pra me ajudar o meu canal a crescer. Compartilha meus vídeos aí. E se inscreva no canal também, galera. Agora já é outro dia, eu já terminei o close lá e estou cortando os rodapé pra colocar os rodapé, deixar lá dentro tudo pronto. E é isso aí. Já coloquei os rodapé e agora estou preparando um produto aqui, porque o rapaz que fez a impermeabilização da laje, ele colocou a manta líquida por cima do contrapiso. E como eu acho que não dá uma boa aderência, eu vou passar esse produto pra dar uma aderência melhor e proteger mais. Esse produto vai ajudar a vedar mais a laje, beleza? Se alguém quiser saber que produto eu estou usando, qual foi a mistura que eu fiz, deixa a pergunta nos comentários aí que eu responderei com o maior prazer. Essa manta líquida aqui eu costumo fazer ela direto, limpar bem a laje, fazer em cima da laje e depois fazer o contrapiso com cuidado em cima pra não danificar a manta líquida. Mas aqui o rapaz, ele preferiu fazer assim, não sei por motivos, então eu usei essa estratégia aqui pra melhorar. Aí a gente já está colocando aqui o piso do quintal, esse aí é meu filho, ele trabalha comigo, já é um bom azulejista. E é isso aí. Agora eu já passei, já terminei lá o quintal, terminamos o quintal, eu estou fazendo aqui o revestimento das paredes e do banheiro. Esse material é um material de 60 por 1,20, é cerâmica, não é porcelonato, mas é um material grande, é trabalhoso de trabalhar com ele, dá trabalho. Vejo como está ficando, estou colocando tudo na cunha, aí eu mostrei um pedacinho de como eu estou cortando, que eu corto ele. Eu comprei essa riscadeira, porque eu faço muita bancada de porcelonato e o material que a gente mais usa é 62 por 1,25. Então eu decidi comprar essa máquina aqui, ela corta esse tamanho, é uma máquina muito boa, faz o corte perfeito. Vocês podem ver aí, ela tem ajudado bastante, valeu o investimento. Vocês desculpem aí a luz, porque essas janelas ficam de frente para o sol, então quando vai gravar ali, não trabalha nada. Aí eu já estou fazendo o nicho, cortando as peças da bancada, do nicho e do acabamento da janela. Aqui o intuito não é mostrar como faz uma bancada de porcelonato, então eu estou mostrando só uns pedacinhos para vocês verem que foi feito tudo pela gente. Aí eu uso de um disco diamantado, de lixa, para dar um melhor acabamento nos cortes. Fica muito bom o acabamento do corte, parece um acabamento original. Veja como fica o corte, não dá para ver direito aí na câmera, mas dá para ter uma noção. Aí é outra peça que vai ser o acabamento da janela. Para quem quer fazer esse tipo de serviço, tem que lembrar que você tem que usar uma esmerilhadeira ou uma poletriz que tenha controle de velocidade. Porque a esmerilhadeira comum é muito alto giro, então você vai ter de trabalho e vai acabar se machucando com ela. Eu já estou dando o acabamento no lixo, já está pronto. Agora eu já coloquei no lugar aí, pode ver que a janela também já coloquei o acabamento da janela. E como eu disse, a janela é de frente para o sol, então é difícil de gravar aqui. Não fica uma imagem muito boa, mas dá para ter uma noção de como fica aí. A galera não esqueça, se estiver gostando do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal, dá aquela forcinha aí. Mete o dedo no like aí, que é de graça, não custa nada. E me ajuda pra caramba, beleza? Então vamos continuar com o vídeo aí. Aí eu já estou fazendo a bancada, já cortou, montando ela, já está quase toda pronta. Estou só mostrando o fundo aí para vocês. E agora já estou com a obra rejuntada. E só aí vocês vejam como ficou o serviço. Essa bancada da área gourmet, ele decidiu mudar a cor do porcelanato, vai fazer em porcelanato preto. E ele achou que a cor que usou daquele outro porcelanato não ia ficar legal aqui na área gourmet. Aí vocês curtam aí o estante do serviço, vejam como ficou. Eu sei que precisa fazer uma lavagem aqui, mas como já vai vir o rapaz e já vai começar a colocar o drywall, então ele decidiu, falou que não precisava lavar, mas é isso aí. Então vocês vejam aí como ficou o serviço. E se você estiver gostando e estiver assistindo esse canal pela primeira vez, te convido a assistir os outros vídeos que tem no canal. Esse canal tem bastante artesanato com madeira, é o que eu faço. Eu encaixo alguns vídeos de obra, porque às vezes eu estou com muito serviço e eu não consigo fazer vídeos de artesanato. Então para o canal ficar muito tempo parado, eu coloco os vídeos das obras para cobrir os buracos. E para as pessoas, às vezes, também é o meu trabalho. Eu acho que é sempre bom a gente mostrar o trabalho da gente. Então é isso aí, galera. Se você tiver gostado do vídeo, assista os outros vídeos que tem no canal. E se gostar, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha os vídeos para ajudar o meu canal a crescer. Beleza? Então é isso aí. Eu acho que o serviço aqui ficou muito bom. O cliente gostou bastante. Veja a passagem das portas, ficou tudo um serviço bem feito. O banheiro também ficou bonito, demais o banheiro. E a bancada ficou excelente. Vejam aí. Então é isso aí. Então é isso aí. Fica todo mundo com Deus. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.